A rosa para ser rosa, em que ser da Alexandria, a mulher para ser rosa, deve-se chamar Maria. Maria, o cheiro que a rosa tem, por não ter sido regada, não cheires a rosa, amor, que ela está desperfumada. A rosa para ser rosa tem, por não ter sido regada, por não ter sido regada, por não ter sido regada, a rosa tem. Anda, rosa, vem comigo, deixa ficar a rosa, esta noite caio a rai, rosa me ama, não cheira. O cheiro que a rosa tem, por não ter sido regada, não cheires a rosa, amor, que ela está desperfumada. Ela está desperfumada, o cheiro não lhe faz bem, por não ter sido regada, o cheiro que a rosa tem. A rosa tem, por não ter sido regada, não cheira, 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 não cheira